Manda pra elas assim ó Coralho de Stanley, nem sabia que eu tava tão falando assim Joga a buceta pra cu, cê tá pra cu, cê tá pra frente Joga a buceta pra cu, cê tá pra cu, cê tá pra frente Se esfregando no a cano, no a cano, no a cano Se esfregando no a cano, no a cano, no a cano Boa noite, siderão Vou acordar com a pica roçando na tocha rock Boa noite, siderão Vou acordar com a pica roçando na tocha Dá beijinho dá, dá beijinho que é chato Dá beijinho dá, dá beijinho que é chato MC lá novamente DJ Stelling, manda pra ela Joga a buceta pra cu, cê tá pra cu, cê tá pra frente Joga a buceta pra cu, cê tá pra cu, cê tá pra frente Se esfregando no a cano, no a cano, no a cano Boa noite, siderão Vou acordar com a pica roçando na tocha rock Boa noite, siderão Vou acordar com a pica roçando na tocha Dá beijinho dá, dá beijinho que é chato Dá beijinho dá, dá beijinho que é chato MC lá novamente DJ Stelling, manda pra ela Marqueta Legal Marqueta AI Marqueta 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 E esse Like Hi-K Lão A CIDADE NO BRASIL